Diga que pode usar o dinheiro como quiser a administração de Joe Biden, expõe que os fundos estão estritamente limitados a compras não sancionáveis como alimentos e medicamentos, sujeitos a rigorosas supervisões. Luiz Nascimento para Rádio Relógio. Valeu, Nassa! Bom dia pra você e até amanhã, hein! O mais querido do Brasil, o Brasil! Vamos fechar muito bem falando aqui do Flamengo. Flamengo que se reapresentou ontem faz a derrota aqui com 1 a 0 para São Paulo. A próxima partida é contra o Goiás amanhã pelo Brasileirão, mas as atenções claras estão no segundo e decisivo jogo. da Copa do Brasil, que acontece no domingo, no Morumbi. As canetas e Luiz Araújo seguem como dúvidas. A dupla já faz atividade em campo no Ninho do Urubu, mas ainda não foi integrada ao elenco e terá mais cinco pressões de treinamento para se recuperar. Seis da B, se poderá contar principalmente com o Uruguai, o Clube da Gávea evitou o risco de perder outro jogador para a decisão nos tribunais. Isso porque Gerson seria julgado novamente ontem pelo STJD pela expulsão contra o Atlético Paranaense nas quartas de final do torneio. Mas para evitar que o camiseta 20 ficasse de fora, o Flamengo propôs então uma transação disciplinar, valida somente para a denúncia de disciplinas leves, que foi aceita pela Procuradoria. Com isso, o rubro negro pagou uma multa em máxima de R$ 100 mil para encerrar o caso. O acordo foi homologado e divulgado pelo STJD nessa segunda-feira. O Flamengo está tendo que fazer aí acordos e voltas para não perder o elenco. É, Vanessa. Você acha que R$ 100 mil assim, pago assim? Pô, como tem menos de espera? Você não tem caixa não? Não tenho não. Não tem não? Não tem certeza? Queria eu ter que R$ 100 mil em caixa. Eu não tenho não. Ai, quem dera, hein? Vanessa, está de volta amanhã, hein? Amanhã eu estou de volta. Cezinho, Cezinho, Vanessa. Dê um beijo. Valeu, um beijo. Deixa eu dar um final, hein? Já chegou.